O Sheik Ronaldo e as Belles do Pedal das Belles. E aí, meninas! O Sheik no Pedal das Belles! O que eu não faço para esses meninos? Olha aí! Eu não podia estar em casa! Olha aí! Estou aqui com as Belles! O nome de cada um! Cadê Rose? Cadê Rose? O Pedal das Belles!